Alguma vez você já participou de um culto na igreja e sentiu que algo estava faltando? Claro, talvez a música tenha sido inspiradora e a pregação desafiadora, mas você já saiu com a sensação de ter adormecido espiritualmente? Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Roguemoth, autora de Buscando a Deus, Desfrute a Alegria do Avivamento Pessoal, na voz de Renata Santos. No calor do verão, se sua grama fica amarela e as flores murcharem e morrerem, o que você faz? Bem, o bom senso diz para você pegar o regador e regar o gramado, certo? Com a água vem a vida. Da mesma forma, há certos sinais que nos dizem que a igreja precisa de um bom banho com a água viva. E é sobre isso que Nancy DeMoss Roguemoth falará hoje no Aviva Nossos Corações, na série Quando o Avivamento Chega. Alguns anos atrás, fui abençoada por fazer parte de uma equipe de pessoas que estavam ministrando em uma igreja local onde Deus estava agindo, em um espírito de avivamento. Ele estava visitando seu povo com um senso de sua presença e fui maravilhoso ver Deus libertando as pessoas de problemas e pecados que, em alguns casos, as mantiveram em cativeiro por anos. Aliás, quando Deus se move em avivamento em uma igreja local, isso afeta toda a família da igreja. Estou falando de crianças, adolescentes, adultos, liderança da igreja e turro dos aqueles que o cercam. Muitos responderam ao Senhor durante aquele tempo. Naquela ocasião, o pastor e a liderança da igreja convocaram uma reunião de oração noturna para orar por avivamento em um sentido mais amplo em toda a igreja e na comunidade. Durante aquela reunião de oração, um dos líderes pediu às pessoas que fizessem uma lista dos pecados da igreja. Não apenas dessa igreja, mas nós, como a igreja de Cristo. Os pecados que precisam ser confessados, os pecados dos quais precisamos nos arrepender, os pecados que, às vezes, encontram lugar em nossas igrejas. E me lembro que ele ficou lá fazendo uma lista que estava sendo reproduzida em uma tela para que as pessoas pudessem vê-la enquanto contribuíam com esses itens. Depois passavam por um tempo de confissão e arrependimento sobre o nosso pecado corporativo como povo de Deus. Foi uma lista longa. Havia nessa lista quase todo o pecado concebível que você possa pensar. E aqueles foram identificados como pecados em nossas igrejas. Mais tarde, o pastor daquela igreja, refletindo sobre aquela noite, disse que o que o surpreendeu foi que cada pecado único daquela lista, mas alguns outros que não haviam chegado à lista, que nem mesmo poderiam ser dito em público, todos eram pecados que haviam sido descobertos, expostos e tratados nas duas ou três semanas anteriores enquanto Deus esteve se encontrando com aquela igreja em avivamento. Agora, não pense que aquela igreja seria uma grande exceção. Eu chego a acreditar que é mais a regra na maioria de nossas igrejas do que exceção. Naquela lista estariam pecados que encontramos em nossas igrejas hoje. Divórcio, adultério, promiscuidade de todo tipo, incesto, e não apenas os pecados óbvios da carne, mas também aqueles pecados do espírito. Falta de perdão, amargura, trapaça, pecados dos quais as pessoas muitas vezes não têm tanta consciência. Um escritor sobre avivamento disse que o avivamento é necessário não por causa do estado do mundo, mas por causa do estado da igreja. Sabe, a igreja está esperando hoje que o mundo se arrependa, mas o mundo está esperando a igreja se acertar com Deus. Um dos problemas é que tendemos a ver as coisas do nosso ponto de vista, mas se quisermos experimentar um avivamento em nossos dias, então precisamos ser honestas sobre as necessidades que temos para o avivamento dentro de nosso próprio meio. Estamos falando esta semana sobre o assunto do avivamento genuíno e algumas das características do avivamento. E eu quero que olhemos hoje para os candidatos ao avivamento. Quem precisa de avivamento? A verdade é que nós precisamos de avivamento. Mas quem é o nós? Nós somos nós, o povo de Deus. O salmista orou no Salmo 85. Será que não tornarás a vivificar-nos ou avivar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Salmo 85, 6. Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Não podemos esperar que o mundo leve o seu pecado a sério e seja atraído para o Salvador se, dentro do nosso meio, nos estivermos lidando com o pecado do jeito de Deus e permitindo que Ele envia avivamento para o nosso meio. Quando precisamos de avivamento? Em meu tempo devocional, uma manhã, comecei a pensar sobre essa pergunta. Quando precisamos de avivamento? Estou me concentrando hoje em um sentido corporativo. Amanhã, vamos ver quando precisamos de avivamento em um sentido mais pessoal. Mas hoje, ao olharmos para nossas igrejas, quais são alguns dos sinais reveladores de que precisamos de avivamento? Então, comecei a fazer uma lista. Vou ler alguns desses pontos para você. E deixe-me dizer que nem todos esses pontos se aplicam a todas as igrejas. Felizmente, há algumas igrejas hoje onde há um novo senso do Espírito de Deus e igrejas que estão operando com base em fundamentos bíblicos e padrões bíblicos. Mas como tenho viajado nos últimos mais de 20 anos e estado em igrejas ministrando a mulheres em todo o país, descobri que tudo que acontece no mundo acontece na igreja. 20 anos atrás, algumas dessas coisas poderiam ter sido exceções na igreja. Hoje, essas coisas são tão comuns se não mais comuns na igreja do que fora, no mundo. Algumas das coisas que aquele pastor descobriu terem sido expostas em sua igreja, as quais tiveram que ser tratadas como igreja, são coisas que descobrimos o tempo todo. E devo dizer que meu coração está muito pesado ao ir de igreja em igreja ministrando a mulheres cristãs. Mulheres cristãs professas em nossas igrejas evangélicas e descobrir, por exemplo, nos últimos meses, o que parece ser uma epidemia de mulheres deixando seus maridos e se divorciando. Veja, cada uma dessas mulheres tem uma história. e o meu coração pesa por essas mulheres em muitas dessas histórias, nas circunstâncias que enfrentam, algumas das quais são incrivelmente difíceis e dolorosas. Mas ao dar um passo para trás, comparo isso tudo com o padrão da palavra de Deus, que diz à mulher, assim como ao homem, não deixe o seu cônjuge. Mas e se o meu cônjuge for um incrédulo? 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 13 a 15, diz que se ele for um incrédulo e quiser partir, você não pode prendê-lo, mas você não deve deixá-lo. Você não deve se divorciar dele e, certamente, se o fizer, não deve se casar novamente. Ainda assim, encontramos isso na igreja, entre muitas de nossas mulheres hoje. A propósito, o que estamos dizendo sobre mulheres é claro que poderia ser dito sobre homens também, mas minha missão é suplicar para que nós, como mulheres, obedeçamos a Deus e digamos, esses são pecados que estão ocorrendo na igreja em uma proporção epidêmica e se tornou tão comum que nem ficamos mais surpresas. Esquecemos como corar diante de um pecado. Então, eu comecei a fazer uma lista de como saber quando precisamos de avivamento. E deixe-me ler apenas algumas das coisas que estavam no meu coração naquela manhã específica. Sabemos que precisamos de avivamento em nossas igrejas, quando os jantares da igreja têm mais presença do que as reuniões de oração. Sabemos que precisamos de avivamento quando colocamos pessoas em posições de liderança em nossas igrejas que não atendem às qualificações bíblicas, quando a pregação carece de convicção, confronto, fogo divino e unção. Precisamos de avivamento quando o povo de Deus se preocupa mais com seus empregos e suas carreiras do que com o reino de Cristo e a salvação dos perdidos. precisamos de avivamento quando os cultos da igreja são previsíveis e tudo é como de costume. E quando os cristãos podem estar em desacordo entre si e não se sentem compelidos a buscar a reconciliação. Como deixamos essas coisas acontecerem por anos? Pessoas na mesma igreja que não podem suportar umas às outras? Precisamos de avivamento quando maridos e esposas cristãos não oram juntos. Precisamos de avivamento em nossas igrejas quando nossas crianças, nossos jovens estão crescendo, adotando valores mundanos, filosofias seculares e estilos de vida ímpios quando não tem um coração e fome pelas coisas de Deus. Precisamos de avivamento quando o pecado na igreja é varrido para debaixo do tapete e quando o pecado conhecido não é tratado através do processo bíblico de disciplina e restauração. Por que isso não está sendo tratado? Veja bem, eu não estou sugerindo que ninguém esteja fazendo nada, isso não é verdade. Mas o processo bíblico de disciplina e restauração aparentemente não está sendo seguido, talvez porque isso esteja acontecendo tanto que apenas sentimos que é um maremoto, estamos sendo superadas por isso. No entanto, as Escrituras nos dão a direção de como lidar com essas questões. Precisamos de avivamento na igreja quando não vemos evidência do poder sobrenatural de Deus, quando as pessoas precisam ser entretidas para serem atraídas para a igreja. A propósito, o que for necessário para atraí-las é o que será necessário para mantê-las lá. Lembre-se disso. Precisamos de avivamento quando começamos a nos encaixar e a nos adaptar ao mundo em vez de chamar o mundo para se adaptar aos padrões de Deus. Quando precisamos implorar para que as pessoas se doem e sirvam na igreja. Quando não estamos vendo pessoas perdidas sendo atraídas para Jesus regularmente e quando o mundo perdido ao nosso redor não sabe ou não se importa que existamos. Precisamos de avivamento na igreja quando não fazemos diferença no mundo secular ao nosso redor. Quando o fogo se apaga em nossos corações nossos casamentos e na igreja. Alguns anos atrás um pastor de uma grande igreja na Romênia se colocou diante de seu povo e fez um desafio solene. Naquela nação na época a Romênia estava sob a ditadura a tirania de um dos regimes comunistas mais repressivos da história e os cristãos os cristãos de todas as denominações naquele país eram conhecidos como os arrependidos. Era assim que eles eram chamados os arrependidos. Aquele pastor subiu ao púlpito em um domingo e disse é hora dos arrependidos se arrependerem. Então ele começou a ser bem específico e apontou duas questões que Deus havia colocado em seu coração. E sabe de uma coisa? As pessoas naquela igreja se arrependeram. Deus começou naquela igreja um avivamento que se espalhou para as igrejas por toda a nação da Romênia e acredito que o que Deus fez naquela nação naqueles dias preparou o caminho para a queda do regime de Tchautesco que ocorreu não muitos anos depois. É hora dos arrependidos se arrependerem. Esta é Nancy de Mosbogimos nos lembrando de que precisamos estar dispostas a nos arrepender de nossos pecados antes de começarmos a apontar os problemas dos outros. Deus muitas vezes escolhe avivar a igreja depois que os indivíduos na igreja mostram um verdadeiro arrependimento. Nancy, por isso o arrependimento e o perdão são temas principais em seu livro Buscando a Deus. Mas o que mais as pessoas experimentarão ao passar por este estudo? Sabe, Raquel, as pessoas que fazem esse estudo elas não vão aprender muitas verdades novas, coisas que não ouviram antes. Mas a vantagem de um estudo como este é que ele pega verdades que você já ouviu, coisas com as quais você está familiarizada, mas talvez que você não tenha pensado por um tempo e nos dá a chance de considerar seriamente verdades que já conhecemos. E ainda mais importante, dá-nos a oportunidade de realmente fazer algo em relação às verdades que conhecemos. Portanto, uma das partes super importantes do livro Buscando a Deus são as sessões de aplicação prática, as sessões que chamamos de ponha em prática. Este não é um estudo onde você apenas enche a cabeça com novos conhecimentos. É um livro onde você tenta levar o conhecimento que já tem em sua cabeça para o seu coração, para a sua vida. E quando isso acontecer, você experimentará um verdadeiro avivamento. Para obter uma cópia de Buscando a Deus, visite www.avivanossoscoracóis.com E você? Você pessoalmente precisa de avivamento? O seu amor por Jesus não é tão forte como já foi? Você se preocupa mais com o que o mundo pensa de você do que o que Cristo pensa? Se a sua resposta for sim, então você pode ser alguém que precisa passar pelo avivamento. Nancy falará mais sobre isso amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy de Moss-Hogimos, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo. e à multa um ministério emité em 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 Obrigado.